A hashtag Veta Bolsonaro passou os últimos três dias no top do Twitter, após a aprovação da lei de abuso de autoridade. E agora, Bolsonaro encontra-se em uma posição delicada. Será que estamos diante de uma nova crise programada pelo Congresso? Todos nós exigimos o veto dos pontos polêmicos da lei de abuso de autoridade, mas na nossa política brasileira as coisas não são tão simples assim. Bom, eu vou resumir aqui toda a polêmica a respeito do veto, e também vou explicar como funciona o veto, que eu sei que muita gente não sabe. Infelizmente, a caneta do presidente nem sempre é um instrumento eficiente nessa política emaranhada e um tanto controversa. Atualmente, a equipe de Bolsonaro está dividida. A turma do diálogo é contra o veto para manter um bom relacionamento com o Congresso. Mas aqueles que estão na frente do combate ideológico defendem o veto. Alguns total, outros apenas alguns pontos polêmicos. Com certeza, essa é a decisão mais difícil do governo até agora. Outros pontos, como as reformas, podem ser negociados. Aqui, a situação é mais complicada, já que mexe com a segurança de certos políticos. Quem assistiu aí meu vídeo sobre a história da Operação Mãos Limpas na Itália, sabe do que eu estou falando. Podemos estar diante a uma guerra, que colocará legislativo contra executivo. E o executivo sabe muito bem disso. E mesmo querendo evitar qualquer trauma, o governo Bolsonaro tem que entender que quem começou esse conflito é o próprio legislativo. Bolsonaro ainda se mantém reservado devido à polêmica e não apontou quais pontos serão vetados. Porém, ele afirmou O ministro da Justiça, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, está analisando junto a seus assessores a lei. E já apontou que irá pedir o veto de alguns itens. O Ministério Público Federal também se manifestou em nota. E pediram um veto de alguns pontos. Os procuradores alegam que a lei, como foi aprovada, poderá enquadrar autoridades na lei de abuso. Por ações corriqueiras referente ao cumprimento das atribuições legais e constitucionais de seus agentes. O Partido Novo acionou o Supremo Tribunal Federal para anular a votação do abuso de autoridade. No dia, os parlamentares pediram votação nominal, que obrigaria cada deputado a revelar o seu voto. Porém, Maia negou o pedido, afirmando que não houve um número mínimo de 31 deputados a favor da mudança. Entretanto, no vídeo da sessão da votação da Câmara dos Deputados, havia, sim, pelo menos 31 deputados a favor. O líder do Novo, Marcel Van Hatten, fez questão de contar o número de deputados e alegou. Assistimos ao vídeo. O quadro, ainda por cima, é fechado. Havia muita gente no fundo e nas laterais do plenário, com a mão levantada. Tínhamos 80 folhas de ofícios já distribuídas pedindo votação nominal. 46 assinaturas em requerimento, todas pedindo votação nominal do projeto de abuso de autoridade. Por que muitos não quiseram mostrar seu voto? Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam como se acha. Aprovar. Verificação nominal, presidente. Verificação. Verificação nominal, por favor. Não tem 31 braços levantados. Tem, tem muito mais de 31. Muito mais, presidente. Pode pegar o vídeo. Na hora que eu cantei, não tinha 31 braços levantados. Peguem o vídeo e olhem. Ontem, Bolsonaro afirmou que alguma coisa ele irá vetar. Por isso, marcou reunião nesta segunda-feira com sua assessoria, para saber quais pontos serão vetados. Na última semana, quando ele foi questionado sobre a retirada de Saad e do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ele afirmou. Pergunta para o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Já estava há 3, 4 meses para sair o cara de lá. Quando não nomear alguém, falam comigo. Eu tenho poder de veto ou vou ser um presidente banana agora? Cada um faz o que bem entende e tudo bem? Não. Portanto, não será agora que ele negará o veto. Ainda sobre a pressão dos pedidos do ministro Moro, do Ministério Público Federal e, principalmente, do povo brasileiro. Agora, como funciona o veto? É só o presidente dar uma canetada e ponto final? Não. É bem mais complicado do que isso. Quando o presidente da República discorda de algum projeto de lei aprovado pelas casas legislativas, ele tem o poder do veto. Ou seja, ele impede a deliberação da lei, total ou parcial. O veto acontece durante o prazo de 15 dias úteis após o recebimento da matéria pelo presidente da República. Após a publicação de veto no Diário Oficial da União, a presidência da República encaminha ao Congresso, em 48 horas, a razão ou as razões para o veto. Com o veto protocolado na Secretaria Legislativa do Congresso Nacional, conta-se o prazo de 30 dias corridos para a deliberação do veto pelos senadores e deputados em uma sessão conjunta. Ou seja, a Constituição determina que ele seja apreciado pelos parlamentares em sessão conjunta, sendo necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores para a sua rejeição. Sim, os parlamentares podem rejeitar o veto. Para essa rejeição ocorrer, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores. Ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. O veto não apreciado após 30 dias do seu recebimento é incluído automaticamente na pauta do Congresso Nacional, suspendendo as demais deliberações até que seja realizada a sua votação. Portanto, mesmo que Bolsonaro vete, ainda não será o fim da lei de abuso de autoridade. E levando em consideração que a grande maioria votou a favor dessa lei, a rejeição do veto pelos parlamentares será uma realidade bem plausível, se até lá, os parlamentares ainda estiverem confortáveis em suas cadeiras legislativas. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de clicar aqui no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar nossa luta em prol da verdade. E não esqueça de clicar aqui no sininho.